A Escola Profissional Eptoliva foi criada em 1991 após uma reflexão das necessidades da região e de acordo com os resultados do primeiro estudo de desenvolvimento socioeconómico realizado no Conselho, organizado pelo SIDEC em 1990. Se inicialmente a ideia era construir uma escola que abrangesse o Conselho de Oliveira do Hospital, rapidamente foi compreendida a necessidade de uma dimensão regional, passando a ideia à dimensão intermunicipal, o que levou os municípios de Oliveira do Hospital Itágua a desencadearem o processo de instalação. A criação e funcionamento da Eptoliva emerge da celebração de um contrato-programa entre o Estado, representado pelo Gabinete de Educação Tecnológica, Artística e Profissional, e as Câmaras Municipais de Oliveira do Hospital Itágua, representadas pelos respectivos presidentes. Estas duas entidades constituíram-se como os principais promotores da Eptoliva, adotando esta designação abreviada em função da sua natureza e topónimos das respectivas sedes de Conselho. Os timoneiros da Eptoliva foram os então Presidente do Município de Oliveira do Hospital, Dr. César Oliveira, e o Engenheiro Ivo Portela, Presidente do Município de Itágua, tendo como diretora a Dra. Maria Antónia Matos. No meu entender, o verdadeiro fundador da escola profissional foi o professor César de Oliveira, que, com os seus conhecimentos e com a sua cultura, e era um homem extraordinário, portanto, conseguiu que se criasse essa escola profissional. E, quando me falou no assunto, eu, claro, que imediatamente lhe dei todo o apoio e disse que ia concretizar-se essa obra, que era uma coisa muito importante para Tábua, eu falo por Tábua, e para todos os nossos conselhos. Nos Conselhos de Oliveira do Hospital Itágua, a Eptoliva iniciou a sua atividade formativa no Ano Letivo 91-92, com 33 alunos, distribuídos por dois cursos, Técnico de Mecânica, Manutenção Industrial e Técnico de Hotelaria, Recessão, Atendimento, e com nove alunos no Polo de Tábua, inseridos no curso Técnico de Artes Gráficas. Na Vila de Arganil, a Eptoliva iniciou seu funcionamento no Ano Letivo 97-98, mantendo-se em atividade até 2006, integrando ainda a denominação jurídica da escola e da entidade proprietária. Em 1998, foi alterado o regime de funcionamento das escolas e cursos profissionais, tendo então sido criada a Adepto Oliva, como entidade proprietária, a qual iniciou as suas funções em janeiro de 2000. Terminei o curso em 1994, ingressei só na indústria, na produção, e a produção. Passados dois anos, fui para a automação e controle e manutenção elétrica. Escolhi a Eptoliva porque, na altura em que estava a seguir o secundário, achei que o secundário não me oferecia todo o conhecimento que eu necessitava para a minha vida profissional. O percurso acaba por ser não só de aprendizagem, e aí veíamos que tínhamos aplicabilidade daquilo que aprendíamos e que poderíamos depois fazer no futuro. Todo o meu percurso na Eptoliva fez com que eu tivesse uma postura empreendedora, mesmo no aspecto do trabalho. Todas as competências que eu adquiri a nível técnico, digamos assim, depois já que segui engenharia eletrotécnica, vinha do curso de eletrónica, digital e automação, foi uma mais-valia muito grande em termos técnicos. Eu consegui realizar muitas disciplinas da parte técnica com maior facilidade, digamos assim, que até outros colegas que vinham do ensino regular. É uma escola em que há um ambiente familiar e os alunos comprovam isso diariamente. O corpo docente sempre presente, sempre preocupado, funcionários, bons profissionais a todo o nível, sempre preocupados com o aluno. O que me atrai na Eptoliva é muito o ambiente que a escola tem, a nível da relação professor-aluno e também o nível de ajuda que eles nos dão. Ou seja, eles se unem cá uma dificuldade, normalmente nunca deixam o aluno para trás, vão sempre à procura de tentar perceber o que é que se passa. Nós chegamos ao mercado e somos reconhecidos. Muitas vezes já ficamos a trabalhar nas empresas e há muitas instituições, como já aconteceu no mês em que eu estive, em que disseram que os melhores estagiários eram os da Eptoliva. Consegui através da Eptoliva, eles ajudaram-me, foi, costumo dizer, o meu segundo braço direito, voltando a reforçar. Consegui ganhar o primeiro prévio em Oliveira do Hospital, o empreendedorismo. Depois recorri à Figueira da Foz, e sim, depois ainda fui a Lisboa, ao Museu da Electricidade, e sim, tive toda, em questão à direção, a professores, a colegas, a tudo isso, foi a minha companhia. Terminei o meu curso e, mesmo assim, hoje as amizades continuam como fosse o primeiro dia que lá entrei. É o que eu digo, é uma família, é uma família enorme, e digo com satisfação e com muito orgulho que sim, aquilo é uma escola profissional que pode dar muita formação a quem queira e tenha força de vontade, aconselho. Fizemos daquela escola uma família e penso que foi esse conjunto de valores que hoje fazem também de mim, ou que deram um contributo para a pessoa que eu hoje penso ser e fizeram-me abrir portas para outro tipo de interpretações do que é a nossa sociedade. Atualmente, a escola tem dois polos em funcionamento, com cursos profissionais de nível 4, distribuídos por 11 turmas, num total de 220 alunos. A Eptoliva é hoje uma escola de referência e de excelência na região, formando cidadãos dotados de uma sólida formação pessoal, social, científica e técnica, que desenvolvem as capacidades e competências necessárias para um bom desenvolvimento profissional e pessoal, com autonomia e espírito crítico, com vista à integração numa sociedade em constante mudança. Uma escola empreendedora, que é reconhecida pelos inúmeros prémios com que tem sido distinguida, seja ao nível local, regional, nacional e mesmo internacionalmente. Uma escola aberta à comunidade, com cerca de 70 empresas e entidades da região, que hoje estão associadas da Eptoliva e contribuem diariamente para a integração profissional dos alunos da escola. Hoje prestamos homenagem aqui à Eptoliva e ao seu percurso brilhante de 25 anos de vida. Mas parece-me a mim que mais importante, o passado serve sobretudo para nos ensinar o futuro. Eu penso que esta escola é uma escola com futuro, é uma escola que tem projetado o Conselho de Taba de Oliveira do Hospital e de Arganil, numa fase inicial, e tem formado, na minha opinião, muitos bons profissionais, mas também muitos bons cidadãos destes Conselhos. Aquilo que eu quero é deixar uma palavra de esperança sobre esse futuro. A Eptoliva tem o seu espaço próprio e continuará a contribuir decisivamente para o engrandecimento da região e, sobretudo, para o desenvolvimento económico dos nossos Conselhos que incorporam a Eptoliva. São milhares e milhares de alunos que passaram pela escola profissional e que hoje são casos de exemplo e de sucesso. Também a nossa escola profissional tem sido um caso de sucesso, um exemplo a seguir no empreendedorismo jovem. Os últimos concursos que têm sido vencidos pela escola profissional, pelos seus alunos, são exemplo disso. Por isso, deixar essa nota, restar com agrado o trabalho que tem sido feito, felicitar a direção, felicitar também e deixar um registro muito positivo, em honra daqueles que se lembraram de algum dia avançar com uma escola para a nossa região, que tão importante tem sido e vai continuar a ser. 25 anos da Eptoliva e da Eptoliva. É um momento-chave e importantíssimo para poder fazer uma reflexão. Uma reflexão sobre aquilo que foi a escola e esta associação para o Conselho e para a região e um momento importante também para percebermos que contributos esta escola tem para dar para este Conselho e para a região. É um momento importante para podermos perceber o que é que esta associação e em particular a Eptoliva tem para dar ao público escolar e à comunidade em geral. A formação modular, a captação de novos públicos na formação para adultos é um momento importante e é sem dúvida um elemento diferenciador da Eptoliva. Para além dos já habituais cursos profissionais que têm alargado também a sua área profissional. Portanto, a Eptoliva é sem dúvida uma escola de referência, uma escola para a região voltada para a comunidade. Os parabéns à Eptoliva pelos seus 25 anos a formar os jovens do Conselho na área profissional com enorme sucesso, sendo que nos últimos tempos se especializou aqui em tábua na área das artes e do espetáculo, o que realmente veio também ao encontro daquilo que são as aspirações municipais, do Conselho e do investimento no nível cultural. A Eptoliva é hoje uma escola de referência na região da Vera Serra, conhecida e reconhecida pela qualidade do seu ensino e da sua formação profissional. A Eptoliva é uma escola virada para o futuro, onde os alunos participam em projetos de empreendedorismo, de inovação e onde o empreendedorismo e a inovação são instrumentos de aprendizagem muito importantes para os nossos alunos. É uma escola com professores de grande qualidade, onde cada aluno tem um acompanhamento individualizado. A Eptoliva é hoje uma escola em que nós nos orgulhamos de dizer e de repetir, em que os alunos não são números, são pessoas. É uma escola aberta à comunidade, com uma forte ligação ao mercado de trabalho e que tem hoje cerca de 70 promotores associados. Como apresentada a Eptoliva, quero hoje agradecer sinceramente à família Eptoliva, a todos os alunos, a todos os professores, a todos os funcionários, a todos os diretores, a todos os promotores que contribuíram ao longo dos 25 anos para o sucesso desta escola, que é o sucesso de todos nós. O que eu desejo é que a Eptoliva continue por mais de 25 anos a formar futuro. A Eptoliva hoje é mais do que uma escola profissional. É um grande centro de formação de ativos, pessoas empregadas e desempregadas da Beira-Serra. Tem desenvolvido e temos desenvolvido inúmeros projetos nesse sentido. Estamos aqui hoje no centro de formação de costura, um projeto que lançado pela Eptoliva e que pretende contribuir exatamente para que a Eptoliva se afirme como um grande centro de formação profissional da Beira-Serra. Estamos apostados nisso e contamos, durante este ano letivo ainda, apresentar novos projetos, novas formações para servir este território. 25 anos depois, ontem como hoje, continuamos a associar a tradição com inovação, a formar cidadãos capazes de ajudar a construir uma sociedade inteligente, inclusiva e sustentável. Por isso, o nosso lema é formar futuros. Eu vim para a Eptoliva porque o meu sonho é ser enfermeiro e acho que o curso técnico é a sociedade de saúde que está a decorrer na Eptoliva é uma mais-valia para nós, que levamos uma bagagem diferente daquela que levamos do ensino regular, porque levamos a área técnica, temos disciplinas da área técnica que nos dão muitas bases do curso de enfermagem, incluindo os três estágios que nós realizamos durante os três anos do curso. Vim para a Eptoliva porque já tinha boas referências da escola e é um bom curso. E como eu queria seguir design, pensei que seria uma boa opção e a nível profissional seria muito bom. Aqui praticamente toda a gente se está bem, são poucas as pessoas que não se estão com toda a gente. Depois daqui saímos com uma aptidão profissional, praticamente toda a gente que sai da escola fica a trabalhar, só não fica a trabalhar quem não quer e saímos com o nível 4, quem quiser ir para a universidade pode ir. O que me motivou para a Eptoliva foi o curso de arte de espetáculo que nunca tinha aberto na Eptoliva e eu queria imenso vir para o curso de artes. A única opção que eu tinha era um bocado longe daqui e então optei por vir para aqui e não estou nada arrependida. É um ambiente bastante familiar, tanto entre professores, colegas, funcionários. O ambiente aqui na escola é ótimo, as pessoas são muito cooperativas perante os alunos, principalmente os professores e ajudam qualquer coisa que nós precisamos. O ambiente é bastante familiar, tanto entre professores, funcionários, colegas, diria mesmo que somos todos uma família. Parabéns Eptoliva! 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 Legenda Adriana Zanotto